Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari. Hospital de olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a dermatologista doutora Lucimari Bugalho vai responder a seguinte pergunta. O aparecimento de cravos e espinhas pode ser prevenido com alimentos específicos ou somente com limpeza de pele? Boa tarde doutora Lucimari. Boa tarde Maíta. Maíta, uma boa alimentação é bom para todo o funcionamento do organismo. Desde a pele, cabelo e unhas. Porém a acne, ela é uma condição dermatológica que afeta a unidade pilosebácea e é provocada por vários fatores. Genéticos, hormonais, da idade. Uma boa alimentação é claro que ajuda também no combate, mas não vai resolver o problema dos cravos e espinhas completamente. Então é necessário sim fazer uma limpeza de pele quando tem muito cravo e um tratamento específico para acne. Mas sem dúvida que diminuir carboidratos, uma alimentação bem saudável vai favorecer com certeza. Obrigada Maíta, estou à disposição. Obrigada pela participação doutora Lucimari.